Leilão de energia elétrica atrai mais de mil empresas. A data está marcada para o dia 5 de fevereiro do ano que vem. O destaque é para a energia eólica produzida pelo vento, responsável por quase metade dos projetos apresentados. Será o primeiro leilão do setor energético do ano de 2016. Ao todo, os projetos inscritos oferecem 47.618 megawatts de eletricidade, o que corresponde a cerca de um terço de toda a geração atual do país, ou quatro usinas hidrelétricas, como a de Belo Monte. O número de projetos inscritos, 1.055, também foi considerado alto. Como a oferta é muito grande, os interessados em investir no setor elétrico são muitos agentes, isso faz com que haja uma competição muito grande no leilão. E como há uma grande competição, a expectativa é de um preço baixo, o que é bom para o consumidor brasileiro. Hoje, a notícia positiva é que, apesar da situação difícil econômica que o país vem vivendo, o setor elétrico vem atraindo muitos investidores, um número enorme de investidores que estão interessados em participar do leilão e, portanto, investir no setor. As fontes dos projetos interessados são diversas. Usinas eólicas, termoelétricas a gás natural, a carvão, a biomassa e a biogás, além de hidrelétricas grandes e pequenas. O grande destaque é para a energia produzida pelo vento, que foi a fonte de quase metade de toda a energia ofertada pelos empreendimentos inscritos. Segundo a empresa de pesquisa energética, em 2014, o Brasil foi o quarto país do mundo que mais ampliou a instalação de campos eólicos. A maior parte dos projetos de energia eólica interessados no leilão está localizada no estado da Bahia. Bem no interior da Bahia, onde tem regiões bastante pobres, e o proprietário lá da terra arrenda a sua terra justamente para instalar aquele parque, aqueles aerogeradores. Isso traz uma renda adicional para lá, do que, de ponto de vista social, é muito interessante. Agora, os projetos seguem para a empresa de pesquisa energética e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vão analisar requisitos como licença ambiental e a comprovação da capacidade energética. A previsão é que os projetos possam ofertar energia a partir de janeiro de 2021. Tchau! Tchau!